E aí, galerinha, graças a Deus, galera, eu melhorei um pouco, não, pouco não, né, 100%, graças a Deus, pedi tanto a Deus pra me poder melhorar, pra poder não ficar sem gravar vídeo pra vocês, né, já tá de noitinha aqui em casa já, entendeu? Mas nós estamos aqui tocando, fiz um vídeo aí, dois vídeos, editei, cadê o Bruno tá tocando, galera, deixa nos comentários aí, falei pra vocês, deixa nos comentários, calma, vocês queriam ouvir hoje, se ele não deixou, quem tá tocando é o pai, zangado aqui, porque, graças a Deus, eu tô bem, né, a gente quando pede a Deus, meu filho, não tem nada que segura, Quando Deus, meu filho, manda, e manda arrebentando, e acabou, não tem barreira, não tem montanha, Deus botou a mão, meu filho, abençoou, tchau, obrigado, galerinha, bora que bora Agora eu tô fazendo uns carregamentos das baterias, né, aquele dia, eu não sei se vocês sabem, desde aquele dia, que eu fiz um vídeo explicando com a bateria do meu irmão, ela tava esquentando, não era normal, nós fomos na outra cidade, teve que comprar outra, e a fonte tá aí, ó, fazendo seu trabalho aí, carregando as baterias, deixa nos comentários aí, galera, hein, calma, vocês querem escutar amanhã, Amanhã não vão tocar, amanhã é sextona, brabo, bora, galerinha, tchau, obrigado